Em prédios mais antigos do país, onde residem pessoas idosas, muitas vezes sozinhas, há, por esta altura, vizinhos mais jovens que estão a deixar recados nas portas, a dizer, estou disponível para ir fazer-lhe compras do que necessite, para não ter de sair de casa. A Ministra da Saúde garantiu esta sexta-feira que todos os candidatos que tiveram problemas nas províncias de Luanda, Uambo, Willa e Benguela, e que cumpriram rigorosamente com os requisitos exigidos, farão novas provas de acesso ao concurso público na próxima sexta-feira. A Silvia Lutucuta deu esta garantia hoje, no dia em que encerrou o concurso público. Na Ilha da Boa Vista já foi inaugurado o primeiro centro turístico e agropecuário do Norte, uma iniciativa importante defende o edil local. Até primeiro trimestre de 2023, a cidade de Bissau vai ter uma outra visibilidade. Garantiu o Ministro das Obras Públicas, Fidelis Forbes, no ato da inauguração da Avenida José Carlos Schwartz em Bissau. E foi, tecnicamente, encerrado na manhã deste sábado o maior centro de acomodação de refugiados moçambicanos na República do Malaui. E com esta operação, mais da metade das 1.617 famílias refugiadas no Malaui já foram repatriadas para o distrito de Mojumbala, na província da Zambésia. O governo já tem mobilizado um milhão de dólares para reabilitar o troço de estrada que vai de Almerim à Milagrosa. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro esta semana, quando inaugurava a estrada que liga palha cabeça cal. É questão grande. O que está a demorar, segundo o chefe do governo, é o lançamento do concurso público, cujo processo depende também da intervenção de outros setores. Agora a nossa série especial. Os indígenas da tribo Mura aprendem, desde pequenos, a sobreviver sozinhos na selva. Isso pode ter sido essencial para salvar as vidas dos irmãos Gleison e Glauco, de 9 e 7 anos, que ficaram quase um mês perdidos na floresta amazônica. O Convertido e provavelmente sem концábulência. Emborao que eu sei lá, vai na versão de State da Земula, em tous o convento, tudo que vai de Almerim à welda su uma série O Convertido e